Se parasse com o futebol, o camisa 10 do Goiás poderia muito bem se arriscar na areia. Nas férias dá pra brincar de futebol, né? Já o super vencedor no MMA, Anderson Silva, vai tentar uma vaga nas Olimpíadas do Rio, voltando ao esporte de origem. Voltei a treinar agora, né? E existe essa possibilidade, sempre foi uma coisa que eu sempre quis fazer. Um convite poderia causar revolta, mas a vaga deve ser disputada na seletiva, em janeiro do ano que vem. Essa é a grande questão, né? O marketing ou a medalha, né? Se for pelo lado do marketing, a popularização do esporte vai ficar imensa, já está ficando. Hoje voltou todos os holofotes ao taekwondo, está sendo falado no mundo inteiro essa grande possibilidade. Marketing, 10. Um problema ficaria de lado com esta mudança, a luta contra a balança às vésperas das competições, já que na nova prática ele entraria como peso pesado. Dentro do UFC ele é peso médio, dentro do taekwondo ele é peso pesado. Então já seria uma dificuldade em questão de categorias. Ele tem uma estatura ótima, o que falta é a questão do peso, né? Ele vai competir com um atleta que pesa 90, 95.